Uma prática adotada por muita gente é a automedicação. Acho que o brasileiro até é meio campeão nisso, né? Mas o que a maioria desconhece é o risco. A Dayana Oliveira é um bom exemplo da falta de conhecimento da população. Vamos ver? Respeita com o corpo, Dayana e Cristina resolveram tomar um remédio para emagrecer. A indicação foi de uma colega de trabalho. Eu trabalhava com ela, né? Aí ela comentou comigo que estava tomando esse remédio, estava tendo um resultado muito bom. Aí eu falei, então traz para mim que eu quero, estou precisando. Aí ela ligou e tal para um amigo dela, o motoboy que entregou lá na empresa. Aí no mesmo dia que ele trouxe, ele trouxe pela manhã, eu já tomei. Tomei o remédio e tudo. Aí na parte da tarde tem que tomar de novo. Então eu tomei e fui embora, estava me sentindo normal e tal, eu vim embora. Aí de madrugada, né? Eu fui dormir e tudo, estava bem. Aí de madrugada que começou os sintomas, né? Eu estava suando, frio, muita dor na barriga e vomitando demais. Aí minha mãe estava com a porta do quarto fechada e eu estava sem força. Só sei que eu já tinha chamado ela três vezes. Na quarta vez que ela ouviu, mas aí eu já estava desmaiada. Aí foi o sufoco e tudo. Eles nem estavam sabendo que eu estava tomando esse remédio, porque foi o primeiro dia que eu tomei e já passei mal. Que é muito forte. Aí eles me pegaram, colocaram no carro e eu fui para o médico. Aí lá que eu dei uma melhoradinha. Aí o médico me perguntou se eu tinha comido alguma coisa, tomado alguma coisa. Aí eu falei que eu tinha tomado remédio para emagrecer. Depois do susto, ficou a lição. Não tomem remédio sem autorização médica, porque é muito perigoso, né? Para uma bobeira, você pode morrer. Né? Que nem eu. Com experiência, prova. Então, não mesmo, porque eu quase, acho que eu quase, acho que eu quase, com a graça de Deus que viam tudo certo. É um perigo muito grande, né? Quem pode falar que nunca se automedicou, é muito perigoso para falar mais sobre automedicação. Eu recebo Maria Alicia Ferreiro. Ela é diretora da Associação Nacional de Farmacêuticos e Magistrados de Minas Gerais. E se você tem alguma dúvida, pergunta ou comentário sobre esse assunto, nós estamos essa quarta-feira ao vivo. Você pode ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail sempre feliz, arroba redesuper.com.br. Aqueles que gostam de twittar também, você pode twittar aí para arroba Marcia C. Rezende. E também, sempre feliz de ter vindo. Nós estamos aqui prontinhos para ouvir você e, com certeza, os profissionais que sempre vêm aqui no nosso programa estão prontinhos para tirar as suas dúvidas também. Alicia, obrigada por ter vindo. Obrigada, Marcia, pela oportunidade. É muito bom estar no seu programa. Obrigada, nós te agradecemos. E, principalmente, falar sobre saúde, sobre prevenção, sobre cuidado com a nossa saúde é muito bom. É sempre importantíssimo. Toda quarta-feira a gente fala aqui no nosso programa sobre saúde, algum tema. E esse é um tema importantíssimo. Eu sei que muitas pessoas até acabam, infelizmente, não dando a devida importância. Porque parece que o brasileiro, não sei se isso tem uma estatística, a gente acha que o brasileiro se auto-imedica mais que os outros países. A gente acaba ouvindo uma receitinha do vizinho, como a gente viu ali, a matéria, não é? Assim, há algum colega, uma amiga, tio, pai, a mãe e acaba errando. A automedicação é exatamente, pode ser considerada todo remédio, todo medicamento que a pessoa toma por conta própria sem uma receita médica, Alicia. Isso, mas a automedicação, como o próprio palavra diz, é um ato próprio de gerir medicamento. Eu estava, antes de virar o seu programa, estava olhando umas estatísticas do nosso pronto-socorro, João XXIII, e fala que a gente tem intoxicações por medicamento. Assim, muito mais casos de intoxicações medicamentosas do que intoxicações alimentares. Para você ver como é que é cultural isso no país, ou seja, o brasileiro tem essa cultura de dizer, por exemplo, meu vizinho, você viu a mocinha falar, minha vizinha emagreceu. O medicamento é muito pessoal e particular, por isso que a farmácia de manipulação, quando fala manipulação, é um medicamento personalizado. Daí a importância de você ir ao médico prescritor, ir ao médico especialista e você se consultar com esse médico, porque depois de uma análise, que eles chamam de anamnese, é que você vai ter um diagnóstico e esse diagnóstico vai gerar uma receita médica. Aí que entra o papel do farmacêutico. Eu estava comentando antes do seu programa que a gente, como farmacêutico, é muito visto por querer indicar, o nosso papel não é esse, o papel do farmacêutico é justamente o contrário. A gente interpretar uma receita médica, dar informações ao paciente sobre como ele deve ingerir esse medicamento e como ele deve condicionar. A gente vê coisas, por exemplo, os antibióticos, né? As nossas avós diziam, toma com leite, não é, Maria? Isso hoje, a gente vê os antibióticos de última geração. Então, se você tomar com leite, se você está tirando o efeito do antibiótico, que você está competindo para o mesmo receptor, o leite, um alimento compete para o mesmo receptor que o antibiótico. Então, a gente não tem que tomar antibiótico com leite. É aí que entra o farmacêutico. O farmacêutico está ali para ajudar a população a tomar o medicamento de uma forma correta, para que ele tenha o benefício que ele espera e o médico dele espera. Com certeza. Então, são coisas assim que o farmacêutico tem... A população, quando chega numa farmácia, tem que exigir a presença do farmacêutico para tirar tudo a respeito da receita, de como que vai tomar, se é entre as refeições, depois das refeições. Isso é muito importante. É verdade. Você tem um exemplo muito clássico, né? E as pessoas... Essa sabedoria popular, esse conhecimento popular, ele vai passando de geração em geração, só que as coisas mudam, né? Evolui, né? Como você disse, né? A tecnologia vem para a evolução de tantas coisas, inclusive, obviamente, os medicamentos, e que as pessoas precisam entender que as coisas não são mais como eram. Muitas coisas podem até continuar, mas eu acho que o programa no museu é bacana, porque tem muita audiência e a população tem que entender isso aqui. Às vezes, assim, a crente despopulada é muito sábia, né? Mas tem coisas que, como você vem dizer, evolui. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Com certeza. Bom, Anícia, quais são os riscos? A gente sabe que pode acontecer até uma fatalidade mesmo, né? Você falou aí, citou o caso das estatísticas do Jornal de Três, sobre a pessoa que tem intoxicação. Quais outros riscos a gente corre quando a gente se auto-medica? Veja bem, mas a gente fala, os farmacêuticos falam assim, que a diferença entre o medicamento e o veneno é só a doce. Então, nós temos até a grandice popular, vamos voltar para o escopular, que remédio natural não tem problema, não tem contra-indicação. Então, a natureza tem os melhores venenos. É verdade. Então, nós podemos ter como efeitos colaterais de uma auto-medicação, não só a intoxicação, mas também problemas alérgicos, por exemplo. Eu tenho uma, a minha sobrinha dentro de casa, ela é alérgica ao paracetamol, que é um dos antitérmicos mais usados para remédio. Ela tomou hoje de manhã, começou a empolar, começou a ter coceira e começou a ter dificuldade de respiração. Levamos ela rapidamente para tomar um antihistamínico, para poder cortar o efeito. Mas, então, dentro de casa, a gente tem vários remédios que podem causar isso. Você vê, um antitérmico, que é um remédio caseiro, que a gente deve ter nas farmacias de casa, pode causar um efeito desse. Se tivesse um fechamento de glote, por exemplo, eu podia morrer, se está secciado. Outros problemas que a gente tem é de não ter o efeito desejado que você quer, Márcia. Se você toma um remédio errado, vamos supor, dor de cabeça. Dor de cabeça é consequência de inúmeras doenças. Então, a sua dor de cabeça pode ser... A consequência de uma coisa. De uma coisa. A minha pode ser de outra. Então, o mesmo remédio não vai fazer os mesmos efeitos. Então, um efeito colateral é você gastar com o remédio, Márcia, e não ter o efeito desejado. Isso, economicamente, hoje também pesa no ponto brasileiro. Não, eu acho assim que a pessoa tem que tomar consciência que não é só a saúde dela, mas também é o lado financeiro, é o lado do corpo, da resistência do corpo. Tudo tem que ser levado com muita seriedade quando se fala em saúde. Então, é aí que está o papel do farmacêutico. E a gente briga por isso, sabe? O farmacêutico está lá para orientar a população. Alícia, por exemplo, se a pessoa tem um remédio, necessitou a dor de cabeça, tomou aquele remédio, ele não funcionou, ele não tem um posto de saúde perto, ele não tem como marcar uma consulta, o farmacêutico é habilitado para responder essa pergunta para ele, se ele for à farmácia, fala, olha, esse remédio não funcionou, esse remédio não deu certo, não sarou a minha dor de cabeça. O farmacêutico pode indicar um outro remédio? Não, não, porque as pessoas pensam isso, né? Ah, eu queria um remédio para esse, acho que o farmacêutico que está ali atrás do balcão, ele pode aceitar o remédio. Ele pode tirar as dúvidas, como seja, tirar as dúvidas. Antes de a gente deixar claro esse papel também do farmacêutico, que é muito importante, mas as pessoas têm também essa, não, eu não estou me automedicando, o farmacêutico me falou que eu posso tomar aquele remédio. Você lembra que era quando nós falamos das rendiças antigamente, que existiam o farmacêutico e o médico na cidade, né? E hoje a vida é corrida, dificuldades de tudo, de se encontrar o médico, às vezes as pessoas recorrem a isso. Mas a gente, nessa associação de farmacêuticos magistrais, que é justamente isso, a campanha que a gente quer levar à população, que a gente está ali não é afindicar nada. A nossa profissão não nos permite a gente estar como conhecedores da farmacologia, ou seja, os donos do medicamento, do jeitinho do medicamento, são os farmacêuticos. Mas a nossa responsabilidade começa quando você recebe o paciente com a receita médica até que ele tome, vai até depois que ele tome. Então, a gente tem que orientar muito, tem que saber muito bem o que se faz para que a população, ela assinta no farmacêutico, com uma pessoa que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai lhe dar conselhos bacanas, que vão ajudar não só na saúde, mas na parte econômica, de como guardar o medicamento em casa. Sabia que as casas brasileiras, as farmacias ficam nos piores lugares? Esses piores lugares são cozinha e banheiro, que são fontes de calor, são úmidos, e muitas vezes o acesso das crianças é mais fácil. Então, é guardar num armário, num quarto, longe da luz direta e longe das crianças. Isso é joia!